Bem-vindos de volta ao canal, aqui é o Fervoso, trazendo mais um guia para o desafio de fotos de outono, chamado Treinamento Espião. Nesse desafio, teremos que encontrar o Detetive Tank no Hotel Castilo Santa Cecília. Ao completar essa missão, você garantirá dois pontos na playlist do Festival de Outono. E se você perdeu, tem também um Forza Link bem suspeito como recompensa. Meio suspeito isso aí. Agora, preste bastante atenção. O Hotel Castilo Santa Cecília pode estar marcado no seu mapa, mas ignore essa marcação. Ela pode confundir um pouco o desafio. O lugar certo onde você deve ir é a casa do jogador, chamada Hotel Castilo. Você pode viajar rápido ou dirigir até o ponto exato que vou te mostrar no mapa. Siga o caminho que vou te mostrar. Como sempre, vou guiar você diretamente até o destino. Quando chegar lá, você encontrará o Detetive Tank escondido logo atrás de alguns carrinhos de golfe e um muro. Assim que chegar, ative o modo foto, tire a foto do Detetive Tank e pronto. Não importa qual carro você use para chegar até aqui, o importante é completar o desafio. E aí está o desafio de foto de outono. Treinamento Espião Espero que este guia tenha sido útil. Se foi, não se esqueça de deixar um like. E se for novo por aqui, considere se inscrever no canal. Tenham uma ótima semana e espero ver todos vocês no próximo vídeo.